Música Será aberta neste sábado, dia 11 de fevereiro, às 20 horas, a exposição Criações, da artista norte-americana Kathleen Doyle. Ela é figurinista de peças de teatro, de shows, óperas e espetáculos variados. Kathleen, como surgiu a ideia de fazer a exposição aqui em Rio Claro? Eu passo pouco tempo em Rio Claro, cada ano com meu esposo Salvador, e algum dia entrou essa caçacultura e pensei, que linda, olha isso, olha que colonial, está tão charmante. Algum dia querem dividir meu trabalho aqui, mas não sei como, não sei se eles querem ver meu trabalho, quem querem ver. E Salvador falou, vamos ver. Então, pouco a pouco falamos com gente, 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 e mostrar pouco trabalho com a Ilíria, a Faneco, muito simpática, e chegamos. E o que está exposto aqui? O que as pessoas vão poder ver? Que tipo de material que você trouxe para o Brasil? Que material? Figurinas, como roupas, e dibujos, muitos dibujos, poucos puppets, muñecas, de muñecas, de figurinas, e animação, pouca animação, vídeo, e fotos, e exemplos. E também muitos dibujos do processo, porque eu quero ver que o processo do designer toma muito mais que o produto final. Para mim, acho que é interessante. E é a primeira vez que você faz uma exposição do seu trabalho? Como isso, sim. Normalmente, temos exposições de todos os designers juntos, como a colaboração uniforme, sim. Então, por mim, estou honrada, estou lisonerada, lisonjeada. Sim, obrigada. E para quem se interessar por essa carreira, não só a carreira de costume designer, mas a carreira no teatro, em shows, trabalhar nos bastidores, que tipo de conselho que você daria para essa pessoa? Que tem cabeças abiertas, sempre estar listo, pronto, para entender a perspectiva diferente. Tem simpatia por todos os personagens do mundo, e sem prejudicio, Tentar entender cada um, porque cada um tem o seu comportamento, E ler, 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 dibujar, 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 desenhar sempre, sempre, E não falar, ah, isso é impossível, porque não é tão impossível. A exposição é gratuita e acontece de 12 a 15 de fevereiro, das 9 às 21 horas, no Casarão da Cultura, localizado na Avenida 3, esquina com a Rua 7, Centro.